Ninguém esconde a bola e ninguém vê Cadê a bola? Cadê, cadê? Goiânia está com o público Goiânia? Com você Com você Goiânia? Goiânia está com o público Cássio e o Bonan 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 O hino do Goiânia, o melhor hino do mundo, cara Goiânia está com o público Desculpe, eu vou dizer agora Cadê, cadê? Goiânia, esporte e clube Vutebol é com você Com você Com você